Olá meus amigos, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal sempre fazendo aquela garimpagem de veículos à venda pelo Brasil para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados e no vídeo de hoje vamos ver um veículo do jeito que se encontra à pedida está pedindo 12 mil reais do jeito que está aí sempre relembrando aos amigos o contato é diretamente com o anunciante no link que está aqui embaixo este daqui para quem procura para fazer um projeto desde o zero de repente aí um motorhome, motorcasa estamos falando de um micro-ônibus que é muito procurado para essa configuração sem sombra de dúvida nenhuma trata-se do Volare este daqui ele é o Volare A6 a nomenclatura A6 corresponde a 6 metros de comprimento deste veículo aqui parte de lataria pelo que vamos ver através desta e outras fotos tem foto daqui a pouco um pouquinho mais próxima ele vai aparentar estar até bem cuidado a parte de lataria estamos falando de um carro do ano de 2001 modelo dele também é 2001 deste veículo essa foto aqui está um pouquinho longe mas vamos ver esta outra aqui mais próxima dá para observar claramente dá para ver até pelo teto lá em cima o carro está parado há um tempinho até porque questão de mecânica precisa ser feita a pedida do jeito que se encontra é R$ 12.000 porém o anunciante falou que o motor está trancado quando é trancado é travou, fundiu o motor mesmo é preciso aí retificar ou até vale a pena de repente comprar um motor novo já pronto e colocar no veículo como este daí ano 2001 lataria dele está muito bacana parte estrutural bem alinhada do veículo gostei mesmo parte de lataria olha que fazer uma pesquisa aí consegue um motor desse aí com preço até acessível se as outras partes tiver tudo ok documentação também 100% tudo ok do veículo é de se pensar até trabalhar com um veículo desse aí fretezinho próximo ano 2001 consegue aí e principalmente fazer um motor home motor casa num carro como esse daí já de repente economiza muito e tem a segurança já de comprar um motor novo e colocando R$ 12.000 a pedido do jeito que se encontra este daqui está à venda em Márcio querido estado do Alagoas caso queira ver as fotos com calma e tranquilidade clica no link abaixo caso clicar procurando e não encontrar é porque já foi vendido quando vende o próprio anunciante é quem retira o contato das plataformas tome cuidado não mande dinheiro antes tem muitos golpes um grande abraço Deus os abençoe e até o próximo vídeo jantar de certo eu e eu